Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta tarde para as eleições de 10 de março. Vão estar frente a frente a coordenadora do Bloco de Esquerda e o porta-voz do Livre. O sorteio ditou que comece Mariana Mortágua e termina Rui Tavares. Muito boa tarde aos dois. Já vamos falar das vossas propostas, mas antes de analisarmos, e começando pela Mariana Mortágua, no último debate trouxe o caso da sua avó a propósito da Lei das Rendas. O tempo levantou várias dúvidas e a Mariana Mortágua chegou a ser acusada de ser mentirosa. Quero esclarecer exatamente o que é que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Quero, antes de mais, uma pequena nota para dizer que estes debates são muito importantes. Eu respeito todos e acho errado que se mudem as regras do jogo a meio do jogo. Acho que a postura perante os debates, dita também a postura com que cada um de nós está na política e Luís Montenegro definiu-se nessa postura ao recusar alguns debates e acho que era importante que os fizesse todos, a bem da democracia e do esclarecimento. E é também a bem da democracia e do esclarecimento que faço as declarações e as mantenho sobre a Lei das Rendas que foi aprovada em 2012. Toda a gente conhece essa Lei das Rendas, muita gente a sentiu na pele. Um idoso que falhasse uma comunicação ou que não respondesse durante 30 dias poderia ter um aumento de renda ilimitado ou até uma situação de despejo. Mas queres dizer o que é que aconteceu efetivamente com a sua avó? Mesmo o regime de salvaguarda que foi instituído era um regime que tinha um prazo de 5 anos. Portanto, imaginamos a crueldade de dizer a um idoso com 70 que só está protegido até aos 75 ou que aos 75 só está protegido até aos 80. Essa lei, quando foi aplicada, ela fez com que todos os idosos que tinham um arrendamento, independentemente da sua situação, ficassem em super salto, porque não sabiam o que ia acontecer, porque sentiram que se não estivessem acima do acontecimento, se não tivessem informação, tudo poderia acontecer e que estariam desprodugidos. A minha avó sentiu esse super salto e acho que não foi a única. Muitas avós e muitos avós que tinham contratos de arrendamento sentiam. Mas a sua avó cumpriu os requisitos à data para ser expulsa? O que eu digo e mantenho é que em 2012 foi aprovada uma lei muito cruel, porque criou regras que fizeram com que quem não fosse capaz de responder atempadamente, que não tivesse informado e mesmo sendo capaz de responder atempadamente, tendo um regime de salvaguarda que era meramente temporário, criou um regime de insegurança e de super salto em todos os idosos, não só nos idosos, mas particularmente nos idosos, que a partir do momento em que recebeu uma carta de senhorio, ficava em super salto sem saber o que lhes podia acontecer. E esse é um medo que foi sentido e que eu acho que foi de uma enorme crueldade. Mas acabou por não me responder se a sua avó efetivamente cumpria esses requisitos à luz do novo regime de arrendamento urbano do ano de 2012. Não faz muito sentido discutir as questões particulares. Eu acho que o que eu disse e mantenho é que cada idoso terá tido a sua situação particular. Todos eles situações diferentes. Mas há uma coisa comum entre todos os casos, que é o super salto e o medo daquilo que ia acontecer. E essa é a maior das crueldades daquela lei que foi aplicada em 2012 e que resultou na expulsão de muitos idosos, como nós sabemos. Esses casos são públicos e foram acompanhados. Avancemos então. Rui Tavares, não sei se quer comentar no fundo já, até porque a Mariana Mortágua trouxe para o nosso debate a questão do posicionamento da Aliança Democrática, que avisou que, afinal, quem iria debater consigo era Nuno Melo e não Luís Montenegro. Boa tarde. Boa tarde também aos telespectadores da SIC e boa tarde à Mariana Mortágua, apesar de eu estar um bocadinho chateado com a Mariana, porque depois do debate que ela fez com o Luís Montenegro, agora o Luís Montenegro não quer debater comigo e não quer debater com o Paulo Raimundo e, portanto, foi eficácia, mas foi pouca camaradagem porque podias ter deixado um bocadinho para nós. Falando sério, é uma descortesia enorme. O livro não foi informado a não ser por perguntas de jornalistas, portanto, o PSD não teve a cortesia a AD, quem quer que seja, alguém, um dos três líderes da coligação a cortesia de falar diretamente não sei se com o PCP, com a CDU, mas não com o livro, certamente, é uma diferença de tratamento que para alguém que quer ser Primeiro-Ministro me parece especialmente grave. Então como é que vai fazer nos debates quinzenais na Assembleia da República? Vai só responder a uns partidos e a outros manda responder um Ministro, um Secretário do Estado? Não, quem quer ser Primeiro-Ministro tem que debater com todos os partidos que estão na Assembleia da República presente, até porque ainda há outra coisa. esta lei, tal como ela existe, ela foi redigida no tempo em que Luís Monteneiro era líder parlamentar do PSD e ele estava na Assembleia da República. E, portanto, foi o PSD e o CDS em todos os partidos que determinaram que a cobertura nas campanhas eleitorais e que os debates que precediam eleições deveriam contar com todos os partidos com representação parlamentar. Aliás, o livro na altura protestou contra essa lei. Foi o PSD que a escreveu e, portanto, está a faltar a uma lei que está escrita. Mas ainda há outro aspecto que me parece mais inquietante. Luís Montenegro deixou pelos vistos que durante semanas toda a gente presumisse que o debate era... Todos os debates eram com ele. Saíram matérias na imprensa, fizeram-se calendários, todas as pessoas que conhecem os grafismos têm o nome das pessoas que participam nos debates. E, portanto, ele deixou que tacitamente as pessoas assumissem que um sim era um sim. E isto é muito grave com o Luís Montenegro porque ele, ao mesmo tempo, está-nos a dizer que um não é um não. Que o seu não ao chega é mesmo um não. Agora, o que eu quero saber é se esse não dele vale tanto como o sim que valia para estes debates. Eu espero que ele recue, até porque um debate que corra mal é sempre melhor do que um debate ao qual não se foi. E devo dizer que lá estarei frente a Nuno Melo, frente a Gonçalo da Câmara Pereira, se quiserem enviar também, mas espero que Luís Montenegro não cometa esse erro de não comparecer ao debate. Avancemos, então, para as vossas propostas. O Bloco de Esquerda e o Livre disputam mais ou menos o mesmo eleitorado e estão os dois disponíveis para fazerem parte de uma eventual solução de governo liderada pelo Partido Socialista. A minha pergunta, e começando pela Mariana, é o que é que verdadeiramente vos distingue, Mariana Mortágua? Bom, temos um acordo sobre os nãos de Luís Montenegro, isso certamente, e sobre a sua validade. Temos, eu acho que o Bloco e o Livre têm objetivos comuns, derrotar a direita e conseguir uma maioria que vira a página das políticas da maioria absoluta e que encontre soluções para os principais problemas do país, saúde, habitação, educação. Há objetivos que temos que de facto são pouco falados, eu concordo, o Rui disse isso num debate ontem mesmo, a investigação, a educação, o clima, são temas centrais e que os nossos programas desenvolvem e que não têm sido centrais nos debates e temos certamente diagnósticos comuns para os principais problemas, entre eles, para o problema da habitação. O que não quer dizer... Mas tem aspectos que vos distinguem, a minha questão, e é mesmo... E era precisamente aí que eu ia chegar. Temos um diagnóstico comum que é a pressão de luxo sobre o mercado imobiliário, sobre as cidades. O Rui falava ontem sobre o Portugal estar no topo dos países que são procurados por milionários a nível mundial e falava dos mega milionários do Dubai. Eu não podia estar mais de acordo e por isso defendo que se proíba a venda de casas no centro das cidades, nas zonas pressionadas, a não residentes. Ou seja, a venda de casas é para quem quer viver independente da sua nacionalidade e não para quem quer uma casa, uma segunda casa, uma casa para passar meia dúzia de meses durante as férias. Na altura, o Rui fez-me uma acusação de demagogia nacionalista, de abrir as portas à demagogia nacionalista. Eu acho que essa acusação não faz sentido porque esta é, na verdade, a única proposta que consegue impedir essa procura ilimitada de milionários sobre o mercado da habitação que está a fazer subir os preços. Como diz o Banco de Portugal, que os preços em média são 95% superiores entre as ações de não residentes ou como o Iné diz no último boletim. Até porque sabemos que enquanto nós não estancarmos esta procura milionária externa, que não procura Portugal para viver, mas para passar, para especular ou para passar meia dúzia de meses por ano, é muito difícil que as outras medidas façam sentido, porque há sempre uma procura limitada por casas e por construção de luxo e por mercado de luxo que está a inflacionar o preço das casas. Rui Tavares, para além desta demagogia nacionalista e estou a citá-lo usando as palavras da Mariana Mortágua, o que é que verdadeiramente distingue o livro, o projeto do livro do projeto que o Bloco de Esquerda oferece aos portugueses? Bem, é uma citação em segunda mão, mas vamos lá. Eu não acho que a gente esteja a disputar eleitorados de esquerda, como dizia a peça antes do debate. Acho que se estivéssemos a disputar eleitorado, claro, acolhemos todos os partidos, acolhem todos os votos que vierem, venham de onde venham, e que todos os partidos querem ter sempre mais votos, mais deputados, mais capacidade de representação. Mas acho que para o nosso país seria bem insuficiente, bem mau, se os partidos de esquerda estivessem só a disputar eleitorado uns aos outros, porque segundo as sondagens, neste momento, a esquerda precisa de ganhar terreno e portanto é o terreno que ontem no debate que tivemos com o Rui Rocha creio que fizemos por ganhar. É no debate que a Mariana Mortágua fez com o Luís Montenegro que o Bloco fez por ganhar. Toda a esquerda precisa de crescer e portanto aqui acho que há para uma governação que seja de progresso e de ecologia que tenha um programa mais congruente e coerente do que tem o da direita, porque nós na verdade entre o que o Chega diz sobre bem, enfim, o que quer que seja que o Chega tenha que dizer naquele momento para atingir o poder que é a única coisa que lhes interessa e o que a iniciativa liberal diz nas suas opções ideológicas e depois o PSD não há congruência nenhuma. Nesta altura o que é Tavares não convém assinalar as vossas divergências porque algumas existem. Nós sabemos de onde viemos e sabemos que temos objetivos comuns. Agora, claro que há diferenças em relação a temas que são bem conhecidos e a Europa é um deles. Há diferenças também em relação a famílias políticas que representamos. O LIVRE é um membro de pleno direito do Partido Verde Europeu e portanto é uma família política afim, progressista mas não exatamente a mesma do Bloco de Esquerda e há diferenças também em relação a método e à maneira como fazemos as coisas. Eu acho que, por exemplo em relação a este tema porquê que o LIVRE acredita que uma abordagem proibicionista não é a melhor num diagnóstico que é comum. É verdade que este excesso súbito de procura em Portugal fez subir o preço das casas todas mesmo que no mercado global haja apenas uma parte ínfima desse mercado que procura casas em Portugal mas acontece que se a iniciativa liberal aqui há uns anos falava de 100 mil e agora fala de 250 mil casas isto é 0,01% do mercado que num estante abarbataria essas casas em Portugal comprando-as ainda por cima a 2 milhões de euros 3 milhões de euros começa a ser banal isto e portanto isto faz subir casas que ainda há uns anos se vendiam por 500 mil e nós achávamos caras e que agora estão inacessíveis aos portugueses. Eu creio que proibir a venda a não-residentes tem um problema de direito europeu é verdade que a Dinamarca o faz mas a Dinamarca tem derrugações especiais porque não faz parte do espaço de liberdade de segurança e justiça da União Europeia há aí um problema que não sei se foi inteiramente explorado mas também é verdade que acho que há aqui um erro político não use essa expressão de demagogia nacionalista isso usei em relação ao Chega porque claro aproveitou para cavalgar a onda de dizer que bem para alguma coisa vocês querem fechar as portas como é que o livro propõe ajudar a resolver este problema que se está a agravar e achamos que se fizermos o que nós propomos quanto antes ainda o podemos resolver a tempo e que é uma proposta diferente da do bloco é de ter uma sobretaxa do IMT sobre prédios de luxo e que essa sobretaxa que este mercado pode muito bem pagar sirva para um fundo de emergência na habitação para fomentar o mercado nos segmentos classe média, baixa e jovens isto é o que se chama em linguagem técnica um imposto pigoviano ou seja pretende arrefecer as externalidades negativas de um mercado onde não há propriamente uma atividade ilegítima não é ilegítimo uma pessoa querer viver em Portugal não é ilegítimo que Portugal seja atrativo para estas pessoas mas nós podemos aumentar os impostos de forma a que seja menos atrativo e que se este mercado que parece ser tão insensível ao preço continua a comprar mesmo com uma sobretaxa no IMT ao menos isso serve para ajudarmos quem neste momento está sob a pressão de perder as suas casas e devo dizer que de facto essa é muito sentido quer dizer hoje eu sei que é dia 8 é dia de pagar rendas sei quando falar com a minha mãe a seguir este debate é uma coisa que ela me vai falar Temos de passar a Mariana para responder precisamente a esta questão porque é que o Bloco de Esquerda insiste numa taxa que uma proibição que o Rui Tavares diz que é ilegal no ponto de vista do direito europeu na verdade acho que o Rui acaba por dar a resposta à própria questão que coloca à países da União Europeia que têm esta medida mas é preciso mudar Malta e Dinamarca têm interrogações para esta medida e é óbvio quando estamos perante uma crise destas dimensões há políticas que têm que se adaptar à emergência do momento têm que se adaptar à urgência do momento eu ontem no debate ouvi o Rui falar sobre esta sobretaxa em MT percebi até que seria uma sobretaxa para quem nunca tinha investido em Portugal e portanto uma sobretaxa para não residentes o que em si colocaria a mesma questão de uma medida para não residentes e não só para residentes mas o meu principal problema com essa sobretaxa nem é que ela acabe por fazer uma distinção entre residentes e não residentes porque eu acho que é essencial fazê-lo e é por isso que proponho que seja proibido a venda de casas para quem não quer viver nas casas portanto para não residentes o que me parece é que uma sobretaxa não resolve o problema porque um multimilionário de Dubai paga com felicidade uma sobretaxa do IMT para continuar a ter a casa porque é por isso que essa procura é ilimitada porque ela é ilimitada no seu valor 2, 3, 4 milhões seja o que for este mercado é sempre possível para multimilionários desta dimensão e depois há uma outra questão que é um efeito perverso da receita de IMT a receita de IMT é uma receita municipal que vai diretamente para o município que tem as casas mais caras portanto cria um incentivo perverso às casas mais caras é por isso que o Bloco defende um fundo que mutualiza esta receita acabando com a ligação direta entre quem recebe a receita e quem tem interesse em que as casas sejam mais caras mas também porque a receita de IMT subiu muito a receita de IMT subiu 73% nos últimos dois anos nós não temos um problema de receita de IMT ela tem subido muito passou de 392 milhões de euros em 2012 para 1700 milhões em 2022 portanto não só esta taxa não resolve o problema do acesso do multimilionário ao mercado de luxo como cria um incentivo perverso entre os municípios que têm casas mais caras e mais receita de IMT como na verdade a receita de IMT já é gigantesca para a natureza do seu imposto e os ganhos que nós temos de limitar a procura milionária são a única forma até de podemos ter outras limitações no mercado como nós queremos porque o Rui também defende isso o livro também defende isso e realmente limita-se às rendas vamos passar a outro tema temos de falar de jovens e de esperança ou da falta dela Rui Tavares Portugal tem hoje a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo quase um em cada três jovens nascidos em Portugal emigraram sendo que este último ano de 2023 foi o ano com mais saídas a resposta também passará por fazer o país crescer porque obviamente que estes jovens reivindicam melhores condições de vida e melhores salários de forma sustentada e robusta como é que pomos e quais é que são as soluções do livre para colocar Portugal na rota do crescimento muito rapidamente em relação ao tema anterior só dizer que essa receita deve ser consignada a um fundo de emergência na habitação que já existe porque o livro propôs neste orçamento para 2024 e desde o dia 1 de janeiro que temos de avançar Rui só porque senão ficamos praticamente sem tempo para irmos outros temas importantes mas 25% do imposto de selo sobre transações imobiliárias vai para esse fundo de emergência na habitação no nosso cálculo são 100 milhões por ano servem para fazer para reforçar a estratégia nacional de integração das pessoas sem abrigo mas as câmaras municipais e assim sim através do IMT podem usar por exemplo para combater a descaracterização dos bairros isso leva-nos ao crescimento da economia o crescimento da economia por si só se não for aliado a uma melhoria da qualidade de vida a uma sustentabilidade do nosso país e a podermos com o dinamismo que alguns têm e a quem devemos dar asas assegurar a dignidade de todos é um crescimento apenas pelo crescimento e esse nós achamos que não é interessante o que nós sabemos é que os jovens que saem de Portugal eles saem menos do que saíram no tempo da Troika também é preciso que se diga e a direita nunca o diz e saiam ainda que neste último ano batemos o número recorde em 2023 saiam muito mais durante o tempo da Troika a imigração portuguesa emigração e re-emigração já tinha estado lá fora que voltou às vezes aposentada e que depois voltou a sair no tempo da Troika teve quer dizer a níveis que só comparáveis com os do tempo da guerra mundial mas é ela que ainda se mantém a verdade é essa e há cada vez mais jovens a quererem sair a minha pergunta era muito concreta soluções para pôr o país a crescer que devolvam que no fundo dêem perspetivas aos jovens de terem melhores salários e melhores condições de vida temos que entender o porquê um deles é evidente os melhores salários nós vivemos num num espaço de liberdade de circulação na União Europeia do qual nós somos adeptos e que permite aos jovens que não tenham que esperar porque os políticos do nosso país venham paulatinamente a fazer convergir o país com a média da União Europeia e eles podem mudando de país na União Europeia passar para a vanguarda da União Europeia e portanto Portugal tem que sair do paradigma em que jogar para o empate era bom é da anterior geração de políticos em Portugal e temos que passar nesta nova geração que existe hoje em dia para um paradigma no qual Portugal pode estar na vanguarda da União Europeia em vários setores são na transição energética na ecologia na defesa da biodiversidade no restaurante da natureza na educação na ciência na construção em Portugal daquilo que pode ser uma plataforma para uma elite de serviço europeia e atlântica que sim paga bem salários mais altos mas não só pessoas vão à procura de qualidade de vida e portanto excelentes serviços públicos acho que à esquerda estamos de acordo que não devemos recuar um milímetro no Estado Social e devemos inovar no Estado Social espero que venhamos a falar disso e vão à procura de uma coisa também sair da ansiedade da angústia permanente em que os seus pais viveram e os jovens vivem quando estão em Portugal com o fim do mês com a privação material ou seja com um objetivo que tem de voltar a preocupação não é tanto o crescimento em si da economia mas é tudo o que está a preocupação fundamental deve ser erradicar a pobreza como fenómeno estrutural no nosso país vamos passar a Mariana Mortágua soluções para pôr Portugal a crescer de forma mais sustentada enfim isso é a pergunta para todo deixo ficar aqui o programa eleitoral do Bloco normalmente é algo que é um discurso mais da direita e a direita muitas vezes acusa os partidos de esquerda não se preocuparem com o crescimento económico do país só que a direita não sabe como é que se faz crescimento económico a direita acha que diminui o IRC a economia cresce e portanto está sempre isenta de ter um debate sério sobre quais são as prioridades que setores é que se desenvolvem como é que se aumenta salários tem que estar já a colocar essa questão a dois representantes da esquerda sim eu só quero complementar uma coisa que o Rui dizia com toda a razão durante os quatro anos da Troika na verdade saíram mais de 100 mil pessoas do país em 2022 eram 60 mil sai demasiada gente do país só enfermeiros no último ano mais de um milhar pôs pedidos 1700 fizeram pedidos para sair do país o que quer dizer que Portugal é incapaz de reter gente qualificada e gente que faz falta ao SNS e aos serviços públicos como é que isto se combate? em primeiro lugar com melhores salários os salários não sobem por milagre nem por decreto o salário mínimo sim e temos uma convergência sobre o valor até e o percurso para o aumento do salário mínimo a partir daí é preciso um trabalho de combate à precariedade de reforço de contratação coletiva de combate à exploração por exemplo de um trabalho por turnos o aumento salarial depende de regras laborais quanto mais precariedade há quanto mais competição corrida para o fundo há mais difícil é subir salários e isso explica porque é que os jovens têm um salário de mil euros é porque na verdade as leis o permitem a economia o permite a habitação é uma questão essencial alguém com mil euros que paga uma renda de 900 não consegue ficar no país e portanto falamos de salários falamos de habitação falamos de investimento em áreas cruciais e eu acho que e de política social direcionada e capaz de resolver o problema da pobreza como os apoios sociais aliás também convergentes e aqui entramos em mais uma medida que neste caso um desacordo porque já ontem no debate isto foi trazido e o livro tem no seu programa um projeto piloto com vista à implementação faseada do rendimento básico incondicional este rendimento básico incondicional como nós sabemos ele tem duas características ele é universal e ele é incondicional e aquilo que percebo e que está escrito no programa do livro é um projeto piloto com vista à implementação ainda que faseada ora a implementação do RBI para ser universal como o seu próprio conceito e não existe mesmo que se fosse uma prestação de 200 euros por pessoa e para ser universal estaríamos a falar de 28 mil milhões de euros que é mais do que são as contribuições para a segurança social ou a política social acho que era importante esclarecer esta questão porque é um conflito à partida entre o rendimento básico e universal e o seu custo e os seus gastos para ser universal e incondicional eu sei que é um projeto piloto que o livro defende mas é um projeto piloto com vista à implementação e acho difícil de compreender porque é que se faz um projeto piloto de uma coisa que não se pretende implementar ou fazer podemos passar ao Rui Tavares para responder e fazendo porque tem custos que são incomportáveis com o Estado Social eu há pouco disse que o ano passado 2023 tinha sido o ano de recorde e na verdade queria ter dito 2013 fica essa a minha correção acho que foi 120 mil pessoas exatamente Rui Tavares de facto foi este um assunto que marcou a candidatura a sua candidatura há dois anos mas pedido então que respondesse à Mariana Mortágua está esclarecido e já estava esclarecido nessa altura porque é que o livro quer saber mais? porque o conhecimento em si é um valor e eu vejo muita gente à esquerda como à direita que tem muitas certezas sobre o rendimento básico incondicional outros porque acham uns porque acham indesejável um instrumento que arredequeria a pobreza outros certamente não é o caso da Mariana porque têm questões sobre enfim a implementação dele com fontes de rendimento outros ainda porque acham que isto vem destruir certas outras provisões do Estado Social e portanto estamos assim um bocadinho numa discussão que faz lembrar um bocadinho as discussões sobre a gravidade antes do Copérnico quer dizer e o que o livro diz é experimente-se 20 a 30 milhões de euros e portanto ordens de magnitude abaixo do que aquilo que a Mariana disse e eu sei que a Mariana frisou que era um e é um projeto piloto foi o que propusemos no Orçamento de Estado que pode ser testado em duas comunidades portuguesas uma do interior outra numa área metropolitana uma numa ilha de um dos nossos arquipélagos ou onde quer que seja e que nos permite saber o quê? Permite-nos saber aquilo que por exemplo no teste que foi feito na Finlândia deu para perceber que é entre RSI e RBI as pessoas que tinham RSI procuravam menos trabalho menos emprego porque tinham medo da guilhotina de deixar de receber aquele rendimento e com o RBI como essa guilhotina não existia era um incentivo à procura de trabalho exatamente ao contrário do que diz a direita por outro lado permite-nos resolver muitos problemas administrativos porque na verdade nos últimos anos nós temos feito rendimentos básicos e incondicionais nós no mundo de emergência ou ad hoc ou pontuais ou transferências diretas para as contas bancárias das pessoas aliás isso aconteceu em Portugal e deparamos com problemas de implementação que tem a ver com pessoas que não deviam receber recebem pessoas que recebem duas vezes pessoas que não têm conta bancária e que precisam de receber por Valpostal que aliás é uma luta do bloco e correta bem feita porque nem toda a gente tem conta bancária em Portugal e portanto tal como na semana de quatro dias em que achamos muito importante testar antes de implementar e aí também há uma diferença porque o livro propunha e propôs a semana de quatro dias e fez-se o projeto piloto e se bem entendo o bloco quer passar para a implementação legal quer legislar a semana de quatro dias e aquilo que o livro diz é que precisamos antes de alargar o projeto nós fizemos semana de quatro dias com mil trabalhadores de quarenta empresas os resultados são fantásticos as pessoas têm menos ansiedade menos estúrbios do sono fazem a melhor consumação com a vida familiar mas o que nós queremos é alargar o teste a milhões e não milhares partilham esta medida da semana de quatro dias partilhamos a semana de quatro dias aliás a redução do tempo de trabalho é uma das formas de fixar jovens em Portugal e isso é o que dizem é uma das coisas que as pessoas procuram é o que nós sabemos para já temos que ver quais são os setores não há falta de uma obra mesmo a administração pública que já tem tanta falta de dois todos os dados sobre a semana de quatro dias mostram que a produtividade aumenta que é possível ter resposta dos serviços que há uma adaptação que acontece e já há experiências sobre isso e portanto tudo nos diz que devem ser alargados e devemos caminhar para aí mas eu queria só voltar ao RBI por uma razão simples muito rapidamente porque há mais um tema que temos que discutir e temos que ficar sem tempo porque estamos a falar sobre um apoio social e a forma como ele é atribuído totalmente de acordo acho que o Bloco também defende uma reformulação dos apoios sociais outra coisa diferente é falar de um rendimento básico universal e um rendimento básico universal é universal e é incondicional mas é universal e há cinco anos que o Guilherme apresenta isto nos seus programas e torna-se um bocadinho estranho que o apresente sem assumir que se é para ser universal ou não porque só não é rendimento básico Estamos na reta final mesmo este tema eu agora vou ter que começar com a Mariana para depois fecharmos o debate com o Rui Tavares Europa confronta-se nesta altura com uma guerra nas suas fronteiras quase há dois anos e com uma situação internacional particularmente tensa o Bloco de Esquerda está disposto a discutir nos orçamentos um significativo reforço do orçamento da despesa de defesa face a obrigações de Portugal em relação à NATO e também ao risco global de guerra ou continuar a defender a ideia de que Portugal deve sair da NATO porque a Aliança Atlântica na opinião do Bloco e agora estou a citar o que diz o seu programa promove estratégias de tensão em todo o mundo Bom em primeiro lugar para acabar só a frase anterior a divisão é entre o apoio social ou um rendimento universal acho que devemos distingui-lo para não criar ilusões depois sabemos que não podem ser concretizadas porque não são suportáveis do ponto de vista financeiro relativamente à NATO e para não fugir da questão em primeiro lugar o Bloco de Esquerda apoia a autodeterminação dos povos tal como a Constituição o diz e por isso apoiámos a Ucrânia o direito à defesa da Ucrânia desde o primeiro momento e apoiámos o apoio à Ucrânia e o apoio à defesa da Ucrânia e que isso não esteja em causa eu acho que isso nunca foi uma polémica com o Bloco relativamente à NATO sabemos o contexto histórico a decisão de entrada da NATO foi uma decisão da ditadura portuguesa de Salazar a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 7º defende a dissolução dos blocos militares neste momento a NATO é o que existe mas a luta do que está a acontecer não considera que a NATO ganhou uma nova relevância? não, é óbvio que a NATO que estava como dizia o Presidente Magrão em morte cerebral surge depois da guerra da Ucrânia e da invasão de Putin com de uma outra forma mas isso não apaga o que diz a Constituição da República Portuguesa não apaga a posição histórica mas ainda assim o Bloco de Esquerda continua a defender a saída de Portugal da NATO eu há pouco a Rosa perguntou-me porque é que eu trazia a Constituição da República Portuguesa eu olho para ela é exatamente por isso porque é precisamente o que diz a Constituição da República Portuguesa que aliás há um processo de revisão constitucional em curso o LIVRE não me propôs alterar este artigo que pretende acabar com os blocos militares e nós queremos trabalhar para a paz sempre foi essa a nossa posição e continua a ser Rui Tavares concorda com a ideia de que é preciso reforçar a despesa para a defesa? Também vou fazer uma repescagem rápida de uma ideia muito concreta a maneira de alargar a semana de quatro dias é aproveitar em 2026 e 2028 que temos a possibilidade de apenas com um rearranjo cirúrgico de feriados ter um trimestre inteiro de semanas de quatro dias que podem ser para toda a gente que queira voluntariamente tê-las e aí tirar as nossas conclusões Bem, Nato vamos lá ver o que é que acontece nos Estados Unidos no fim deste ano ou seja ainda é capaz de se autodissolver antes de que façamos outro processo de revisão constitucional a questão está muito mais na União Europeia que é fazer o debate muito difícil da construção de uma comunidade europeia de defesa e de utilizar os artigos do Tratado da União Europeia do Tratado de Lisboa que já permitem à União Europeia ter políticas de cooperação em matéria de defesa porque a União Europeia não é um bloco político-militivo a União Europeia é muito mais do que isso e o projeto europeu ele deve avançar para que a Europa tenha autonomia estratégica e aí de facto é que me parece que há aqui uma questão muito importante se nós deixarmos o debate da Europa apenas ser feito pelos partidos do Centrão se nós desistirmos da Europa então aí os macrons vão dominar agora nós no livro consideramos que a esquerda não pode deixar de ter sobre a Europa uma visão de futuro da sua democratização da sua fundação incluindo uns debates difíceis e um deles é a Europa tem que ter a sua cooperação em defesa acabamos com um acordo Marina Mortágua Rui Tavares obrigada aos dois e um dos dois